Fim de novo siliciano, tô na área, tamo aqui em Guarujá. E aí, pai, tomou um banhinho? Tá de boa? Tranquilo, graças a Deus. Tá preocupado, pai? Sua família veio de qual estado? A minha família é daqui mesmo, no Guarujá. Guarujá? Você nasceu aqui em Guarujá, então. Amanhã eu vou invadir uma favela, pai. Conhece Periquê? Periquê conhece meus parentes meus moram lá. Amanhã eu vou fazer uma... Chega aí pra você ver. Amanhã a gente vai distribuir aí em Guarujá, mano. Periquê conhece? Conheço, tem uma prima minha que mora lá, também a Leandra. Então, eu tava perguntando pra rapaziada aí que acompanha nós qual bairro tá mais precisando. A galera falou fundão do Periquê, né? Vai distribuir lá. E vamos pegar duas pra você aí, pai. Aguenta pegar? Aguenta. Segurei, vamos pegar. Marcha? Tá isso. Bora lá invadir a casa. Qual o nome do seu bairro, meu? É, sítio Conceiçãozinha. Suave, entra lá? É suave, de boa. Tô com você, né? Qual a coisa você é meu guia? Comunidade lá é tranquila. Tô com você, ué. Partiu? Partiu, velho. Como a gente tem um suplemento aqui... Eu não tenho whey, pai. Mas vou te dar uma suplementação. Só treinando, né? Um pré-treino, um multivitamínico, um repositor e uma cafeína. Repositor de proteínas aqui, aminoácidos, uma messa. O que você falou do Gil, pai? É, eu sou faixa azul de Gil, sou campeão brasileiro. E agora eu vou estar trocando de faixa aí dia 29, desse mês agora. Infelizmente aí, como a graduação passada não vai ser gratuita, né? Por causa aí que o nosso vereador da nossa cidade aí tá correndo atrás de outras coisas aí também pela comunidade. E... Vai ter que pagar? A nossa graduação vai ter que pagar tanto as crianças quanto os adultos. As crianças vão pagar 50 reais cada faixa. A gente adulto, como eu vou pra roxa, eu vou pagar 100 reais. E você não tem esse dinheiro? Quanto quem vai pra roxa, quanto quem vai pra azul. Não, infelizmente não. Eu tenho até o dia 29 pra poder pagar isso. Eu também não tenho, pai. Só tenho o cartão, mas o suplemento tá de boa, tá não? Tá tranquilo. Então é isso? Metei macho? Vamos lá com esse? Valeu, vamos lá. Todo mundo de máscara normal. Já comeu peixe cru, já, pai? Não é, já comi de tudo e graças a Deus eu como de tudo. Tudo, pai? Sem miséria? Tudo. Que pedi a marcha na Bodeva? Até arroz puro eu como, pai. Até o quê? Até arroz puro se me deu eu como. Lá na casa da minha esposa, às vezes quando falta mistura, falta cesta básica assim, aí só tem arroz e feijão, a gente come arroz e feijão. Mas chega a faltar mistura, pai? Às vezes falta, né, porque tem dia que chove e o tio dela não pode trabalhar, nem o pai. Às vezes nem eu consigo trabalhar também, porque não tem movimentação na praia e eu dependo da latinha pra poder comprar mistura pra casa. Eu faço compra pra casa através da latinha. Da latinha? Então você se mantém com venda de latinha? Isso. E sua esposa? A minha esposa, ela tem um auxílio emergencial, né, dos 600, mas é por mês, assim, não é sempre. Entendi. Uma vez por mês, cara. Ela não trampou? Ela trampava comigo quando ela não tava grávida, agora ela tá grávida. Você vai ser pai, então? E aí, meu nó? Tá bem? Você tá vendo aí? Hã? Vou mostrar uma coisa. Opa, quase. Você vai mostrar o quê? Nossa, Renato Garcia. Você me viu andando no Drift? Drift? Hã? Joga Free Fire também? Jogo. É, os dois e um bem, não. Comiram uma batata aí, pai? Tá com fome, né? A gente não comeu desde tarde. Qual foi sua última refeição? E na praia, pai? Os quiosques dão moral, dão atenção? Tem um quiosque lá do rei do bacalhão, que ele me dão almoço. Rei do bacalhão? É. Diz uma atenção lá. Isso, ele me dá um almoço. Aí eu desço pra praia, eu tramo. Aí, sempre que eu trago uma coisa, assim, tipo, por isso, talvez não aguenta comer. Aí, sempre que eu vou. Eu vou sair de comer no freio, no frio, no frio, no frio, no frio, no frio. E o que é o gerencio? Oi. Você vai? Vou ligar lá na gerencia das reclamações do sushi. Sobe o número aí? Não. Deixa eu ver aqui. Tá aqui, por ti. Mãe, você tá desculando? Alô? Não veio a comida pra mim, veio pra menor aqui. Eu trago uma coisa errada. O que é seu nome? Ah, ele é filho do homem, do Orlando, né? E por que pra mim não veio? Então é pra mim a comida? Ah, bom. Obrigado. É pra mim, quer falar? É. É pra mim, pô. Ele não quer dar comida, não. Pode pegar? Tá vendo. É minha, né? Adora irritar a mulher, tá vendo? Acho que esse couro, você faz. Tem quantos anos? Quanto? Seis. A idade de ser meu filho não é, mano. Dá muito, então. Não faz na ruma, não. Tá triste, peguei. Sabe o que aconteceu? Não. Roubaram o celular dele. E eu vi quem foi. O menor, hein? A criança veio e passou. Pensei que era dele. Ainda bem que eu acordei, né, meu irmão. Se não... Olha isso. A minha esposa também é louca pra te conhecer lá, viu? Pai, a mulher não vai ficar brava que você tá demorando, não? Pode. Pai, pode trazer uns 50 desse aí. Hein, pai? Um. Se a mulher vai ficar brava com você, não? Quando você demora, o que que ela fala? Ah, tipo, ela... Ela fica preocupada assim, mas não chega a mim bater, não. Não chega a situação de... Aí quando você demora, ela sabe que vai trazer o que? Dinheiro pra casa, pra mistura? Com a mistura. Uma vez que eu demorei assim... Pode chamar a polícia, meu irmão. Não. Uma vez que eu demorei assim, de voltar pra casa, assim, do trabalho. Aí eu tava trampando. Eu consegui fazer num dia, antes de... Um dia todinho na praia, assim, assim, sem comer nada. Só pegando latinha e ganhando caixinha. Eu consegui fazer 167 dias. Caralho. Quanto dá pra ganhar por mês vendendo latinha, pai? Hã? Quanto dá pra ganhar por mês vendendo latinha? Ah, dá pra fazer, tipo, assim, você pode vender, assim, se você vender direto, não dá muita coisa. Mas se você juntar as latinhas, dá um frio, tipo, 15 sacos aí, vai ter um frio. No mês, pai. 15 sacos aí você consegue 100 reais. Não, mas e por mês? Ah, por mês? Aí eu consigo... No dia, eu faço... No dia, na temporada, assim, eu faço 180, 150, 190. Por dia? Na temporada. Tá rico, pai. Aí fora da temporada, eu consigo fazer 50, 60, 80, 25. Porque também na temporada não fica aquele movimento todo, né? E agora que a pandemia não tá aquela movimentação. Mas antes eu fazia, já era o topo. Torugo, menor? Sim. Boa! Que horas são aí, pai? 11 e meia. O quê? 11 e meia. Quebrada que é essa aqui, pai? Com 6 sonzinha, pai. Com 6 sonzinha. Você nasceu aqui, pai? Sim. 11 e meia, os caras trabalham. Caralho, pai. Tem uns barracos aqui? Caralho, os barracos, pai. Caralho, os barracos, pai. Os caras falaram Toguro, velho. Alguém ouviu? Eu ouvi Toguro. Eu ouvi Toguro. Eu ouvi Toguro. Eu ouvi Toguro. Caralho, meu Deus do céu, velho, Toguro. O carro nem é louco, tá, mano? É aqui, pai? Aí você vai reto e vai virar na outra curva. Aí você mora nessa casa aí de quando nasceu, pai? Hã? Você mora aí desde quando nasceu? Não, eu morava com a minha mãe e vim morar com a minha filha. Aqui, ó. Casadão, pai. Não vou levar isso, não. Não vou levar isso, mas não vai levar isso. Não vai levar isso. Não vai levar isso. Obrigado.